Olá, tudo bem? Transferimos um embrião com biópsia normal e não engravidamos. O que pode ter acontecido? Cada vez mais corremos atrás de avaliar cromossomicamente os embriões que vão ser transferidos. Recebemos muitas pacientes que já fizeram inúmeros tratamentos e não conseguem engravidar. Então, cada vez mais se faz essa biópsia dos embriões, porque podemos nos perder naquele universo de outras causas e hipóteses pelas quais os embriões podem não se fixar. Então, muitas pessoas, muitas pessoas vêm preocupadas porque tem aumento de células imunológicas que vão produzir alterações, biópsia de endométrio, alteração da janela de implantação, baixa qualidade dos óvulos, vitamina D, inúmeras, inúmeras, inúmeras causas que às vezes as pacientes chegam aqui depois de uma, duas, três tentativas de transferência e que não conseguiram engravidar. Hoje, eu queria compartilhar com vocês um pouco mais a respeito de uma experiência que tive numa transferência há dois meses atrás, ou um pouquinho mais inclusive. O que aconteceu? Tivemos uma paciente que ela fez biópsia de três embriões, esses eram normais, tivemos três embriões normais. E a orientação sempre é transferir um único embrião. Por quê? Porque ele tem maior risco de dividir, pelo qual podemos ter gêmeos ou trigêmeos. Controlamos absolutamente tudo, sim, não tinha pesquisa de células LK, ou talvez sim, mas ela tinha as pesquisas básicas e um pouco além disto. E era uma paciente que sabíamos que a janela de implantação estava normal. Fizemos a transferência de um único embrião. Este embrião com biópsia normal, isto quer dizer que o cariótipo desse embrião naquelas células avaliadas era normal, 46XX ou 46XY, como é considerado normal. Então, transferimos o embrião. Não engravidou. Muito bem, estatisticamente esperamos aproximadamente de 50% a 60% de taxas de gravidez por cada transferência de um único embrião normal. E definimos que na segunda transferência, né, porque na segunda transferência, nós iríamos transferir também um. Bom, por que um? Porque a expectativa é 50% a 60% e realmente não há necessidade de transferir dois. Mas neste caso, transferimos dois embriões com análise cromossômica normal, análise dos cromossomos na biópsia dos embriões normais. E o que aconteceu? Transferimos dois por uma questão especial, não transfiro dois em geral, mas nesse caso transferei dois, que não explico nesse vídeo, mas em outro momento podemos discutir. E acontece que dos dois embriões transferidos com cromossomos normais, qualidade igual, no mesmo dia, no mesmo descongelamento, na mesma recuperação, então o embrião depois de ser descongelado, ele evoluiu normal, os dois estavam exatamente iguais e hoje essa paciente está grávida de um único embrião. Então, vocês muitas vezes se perguntam, bom, eu transferi um embrião, mas será que o endométrio estava bom? Será que o endométrio estava no momento certo de janela de implantação, onde minha janela de implantação do útero vai abrir aqueles receptores para que meu embrião possa se fixar? Exatamente tudo igual, nos dois embriões, na mesma transferência, mesmo médico, mesmo cateter, mesmo meio de cultura, mesmo biólogo, tudo foi exatamente igual e só um se fixou. Compartilho isto com vocês para que vocês entendam que muitas vezes, ainda que tenhamos embriões perfeitos, eles são uma vida e eles precisam continuar evoluindo. Cada embrião que nós temos, ele pode mudar a sua capacidade, por quê? Porque às vezes ele pode cometer algum pequeno erro e esse erro vai fazer com que ele não continue evoluindo. Então, sim, existem alguns outros detalhes que poderíamos discutir, mas o mais importante para vocês entenderem é, por mais que a gente tenha um embrião normal, por mais que eu transfira dois embriões cromossomicamente normais, às vezes um deles, ou o que transferimos, ele pode não evoluir, pode não estar tão perfeito como parece naquela biópsia. A biópsia dos embriões nos diz ao respeito da estrutura do DNA, estrutura, ele não lê a genética, não sabemos a genética, não avaliamos como essa informação está compactada, que é o erro mais frequente que nós vamos ter e que é o erro que vai se produzir durante a divisão de células e que pode não nos dar uma gravidez ou dar um abortamento e que é a causa mais frequente. Então, eu não engravidei ainda com um embrião normal. Temos que entender que isto é possível e que não necessariamente é alterações imunológicas, vitamina D ou TSH da tireoides que possa estar aumentando. Às vezes vai ser estritamente próprio do embrião. E provavelmente isto é acima de 70, 80% das vezes é o próprio embrião e não são outras causas. Então, voltando àquele caso que foi muito importante, porque raramente, na verdade, nunca, nunca tinha transferido dois embriões. Então, nunca tinha surgido, nunca transferido dois embriões com biópsia. Então, nunca tinha surgido essa dúvida de dizer, de ter essa resposta de explicação com total certeza de que a única variável que houve entre os dois embriões foi o próprio embrião. Não o meio, não o preparo, não o endométrio, não o médico, não, nada mais fora isso. Então, vamos lá.